Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quatro, quatro adaptações fisiológicas ao aumento de volume de treinos. Antes da gente começar, eu vou passar o resultado do sorteio, eu coloquei uma enquete lá nos shorts do YouTube perguntando de onde vocês eram, para que eu soubesse qual é o tamanho da nossa audiência. E eu fiquei muito feliz em saber que tem gente do Brasil todo e tem gente até de fora do país. E aí eu fiz um sorteio, eu vou botar o comentário da pessoa que foi sorteada aqui, e é o Cláudio. O Cláudio do Rio de Janeiro vai receber então o livro Cérebro do Maratonista. Cláudio, entre em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp, pode ser num comentário aqui mesmo no canal, para que eu possa pegar o seu endereço e mandar o livro para você. Aproveitando que o livro está na promoção até sexta-feira, até sexta-feira, promoção de Black Friday, 40% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Então vamos lá! A gente já falou aqui no canal sobre a importância de aumentar o volume de treino, não é verdade? E a gente consegue mudar de patamar na corrida de acordo que eu consigo ir aumentando de maneira segura, progressiva, ao longo de meses, de anos, o meu volume de treino. Também já falei aqui no canal que para você evoluir na corrida, e é o grande segredo é o aumento do volume, você tem alguns níveis que você tem que passar. Não é aquela pessoa que corre 20 km por semana, tem um nível, um estado fitness. Aquela pessoa que corre 30 km, 50 km, 70, 80, você vai passando de patamar, 100 km por semana. E tem muito ninja aí que corre 150 km por semana. Os profissionais chegam a correr mais de 200, 250 km por semana. Na corrida não tem atalho, você recebe o quanto você bota na corrida. Então quando você consegue aumentar o seu volume de treino de maneira consistente, segura, sem se desesperar, uma semana faz 20 km, na outra já quer fazer 50 km, não, não é assim. Mas quando você aumenta de maneira estruturada o seu volume de treinos, e isso com o apoio do seu treinador, a gente observa que o organismo passa por uma série de transformações fisiológicas para te tornar mais eficiente na corrida. E são essas transformações que eu vou citar para vocês aqui. A primeira delas é o aumento da rede capilar. O que é isso? Capilar de cabelo? Não, capilar de vasos sanguíneos. Então os nossos vasos sanguíneos vão se tornando cada vez mais fininhos até chegar na nossa musculatura. Quando chega lá, a gente tem uns vasos tão delgados, tão fininhos, que são chamados capilares vasculares. Esses vasos têm uma parede tão fininha que eles permitem que substâncias saiam do sangue para a musculatura e que resíduos do nosso metabolismo sejam retirados da musculatura e colocados no sangue de volta para serem eliminados. O que o aumento de volume consistente ao longo de meses e anos faz? O nosso organismo começa a criar novos vasinhos e aí aquela musculatura começa a ser melhor irrigada. Então se eu consigo promover um aumento da rede capilar que irriga aquela musculatura da minha panturrilha, das minhas coxas, dos glúteos, o que vai acontecer? Quando estiver correndo, o meu organismo vai se tornar mais eficiente para entregar nutrientes, para entregar oxigênio e isso vai fazer com que a minha musculatura funcione melhor. Então a primeira adaptação fisiológica muito importante do aumento de volume consistente de treinos é o aumento dessa rede capilar, aumentando a nossa vasculatura. O segundo benefício de quem treina em altos volumes ao longo desse tempo que eu falei, de meses, é o aumento da força da musculatura do coração. Ora, a gente sabe que quanto mais forte o nosso coração, maior a capacidade dele de bombear sangue, não é verdade? Existe uma relação direta entre a força de contração do coração e a quantidade de sangue que ele ejeta. E é sempre uma relação direta, se eu conseguir ejetar mais sangue, eu levo mais oxigênio, eu levo mais nutrientes para a musculatura. Então a segunda adaptação fisiológica, aumento da força de contração do coração. Nosso coração fica mais forte. A terceira adaptação fisiológica, ela vai acontecer lá dentro da fibra muscular do nosso músculo estriado esquelético, que é um músculo que promove contração, força, deslocamento. O que acontece lá dentro dessa fibra? Nós temos mini-usinas de energias, que são chamadas mitocôndrias. E lá no cérebro do maratonista fala bastante sobre essas mitocôndrias. Essas mitocôndrias, o que elas fazem? Elas são, como eu falei, usinas energéticas. Então elas pegam os nossos nutrientes e lá nas mitocôndrias transformam em ATP, a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética, onde a gente tira a força para a musculatura poder contrair. Então o que acontece? Quando eu aumento o meu volume de treino de maneira consistente, eu vou aumentar dois aspectos. Eu vou aumentar tanto a quantidade de mitocôndrias, como eu vou aumentar também a eficiência de mitocôndrias. Existem alguns estudos que mostram que quando eu associo um aumento de volume com algumas sessões de intensidade, eu consigo aumentar tanto o número de mitocôndrias, quanto a eficiência de mitocôndrias. Então o aumento do número mais relacionado ao volume e aqueles treinos de tiro, aqueles treinos de limiar de lactato, me ajudam a tornar essas mitocôndrias que eu já tenho em volume maior, mais eficientes. Então essa terceira adaptação fisiológica muito importante é o aumento do número e da eficiência das nossas usinas energéticas, das nossas mitocôndrias, tornando a nossa fibra muscular mais eficiente para a produção de energia, para a produção de força. E a quarta e última adaptação fisiológica, e não menos importante, é que com um aumento consistente de volume de treino ao longo dos meses e anos, o nosso organismo se torna mais eficiente na utilização de energia, inclusive no substrato que o nosso organismo vai escolher para produzir energia. Por exemplo, no início a gente usa muita glicose, 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 só que a nossa reserva de glicose é muito limitada. Tem um vídeo bem bacana aqui no canal, que é glicose versus gordura, carboidrato versus gordura, qual é o melhor substrato para a corrida. Com o passar do tempo, com esse aumento de volume, o nosso organismo vai se tornando cada vez mais eficiente em utilizar gordura como energia. E obviamente que existe uma relação aí de intensidade, quanto mais baixa a intensidade do treino, mais eficiente em queimar gordura eu me torno. Se eu faço só treinos em alta intensidade, o meu organismo vai ficar dependente de queimar carboidrato o tempo todo. Isso não é eficiente, principalmente para longas distâncias. Então a quarta adaptação fisiológica é um melhor aproveitamento dos nossos nutrientes, das fontes energéticas. É tornar o nosso organismo mais eficiente em selecionar o tipo de combustível. Gordura, que tem energia por muito tempo, ou carboidrato, que é uma energia mais curta. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, dessas quatro adaptações fisiológicas, não deixem de dar o like nesse vídeo, compartilha, distribui aí com os colegas, tem muita informação bacana aqui no canal. E a gente está atingindo um público muito pequeno, eu queria que a gente atingisse um público muito maior. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.